Com a proximidade das férias de verão, cresce o número de animais abandonados. São pessoas que querem viajar e simplesmente decidem se desfazer dos bichos de estimação. Esta gata tem cerca de um ano e treme de medo. O animal foi abandonado faz três dias. A imagem do circuito de segurança desta clínica veterinária mostra um homem chegando com uma caixa, onde segundo testemunhas, estaria a gata. Ele pediu a castração, deu nome e endereço falsos e desapareceu. Dezembro é uma época que isso acontece muito. Precisa viajar, não tem com quem deixar e é comum abandonar. O abandono de animais no Brasil é crime, com pena que pode chegar a um ano de prisão e multa. Animais abandonados têm dois destinos, passar o resto da vida na rua ou ser levado para uma das 370 ONGs que existem no Brasil e que quase sempre estão lotadas. Só nesta aqui são 233 pets à espera de adoção. O Brasil tem mais de 78 milhões de cães e gatos. 5% vivem nas ruas. O alto custo de remédios e ração seria um dos principais motivos do abandono. A alternativa, a menos pior, é a pessoa providenciar os primeiros cuidados com esse animal, que é vacinação, castração, e conseguir alguém. Conseguir alguém para cuidar desse animal na família, entre os amigos. Por outro lado, não falta gente como a Kátia, que trata a Meg como se fosse da família. Como se fosse um filho. A gente chama até a mamãe, vem cá o neném de mamãe.